O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a Mesa Diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a três órgãos independentes. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Reunião extraordinária, dia 27 do Norte, 2018. Convido a todos para ouvirmos de pé o hino nacional. Solicito, senhor secretário, leitura do projeto de lei, 1726, barra 2018, que altera o dispositivo da lei municipal nº 2, 636, de 13 de julho de 2018, da Outros Providências. Nova Lima, 25 de setembro de 2018 Excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima Encaminhamos a vossa excelência para apreciação e deliberação a essa agressa Câmara de Vereadores o projeto de lei que altera o dispositivo da Lei Municipal nº 2.0636 A presente proposta tem por objetivo alterar o parágrafo terceiro do artigo 7º do parágrafo 4º do artigo 14º da Lei Municipal de nº 2.636 aprovado nessa casa legislativa em 13 de julho de 2018 que estabelece diretrizes gerais para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício de 2019 e das outras providências no caso alteração do parágrafo terceiro do artigo 7º do objetivo do valor total da despesa do poder legislativo para o exercício de 2019 não sofra redução prevista na edição até então vigente aprovação da Lei de Diretrizes Instrumentárias supra citada de forma de manter no mesmo valor destinado nesse exercício de 2018 de alteração da proposta do parágrafo 4º do artigo 10.14 tem por finalidade aumentar o limite de abertura dos créditos adicionais parlamentares até então fixado em 20% para percentual de 30% pelo interesse público que se reverte a iniciativa revolva a vossa excelência e luz para a exceção do mais elevado a preço especial consideração prefeito Vitor Penido de Barros solicita o secretário de tudo parecido da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao projeto de lei 1716-2018 autoria do poder executivo que altera o dispositivo da Lei Municipal nº 2.128 de 2 dezembro de 2019 da outra providência senhor presidente pela ordem pela ordem vereador gostaria que o senhor consultasse o plenário para dispensos de intertízes e pareceres e fizesse a votação em primeira e segunda votação hoje ainda consulto o plenário e coloco em votação dispensos de intertízes e pareceres para a votação do projeto 1726-2018 para a votação em dois turnos a solicitação do vereador doutor falso de quinto em votação os vereadores concordam permaneça como estão nove votos favoráveis um contra do vereador Wesley por deliberação plenária coloco em votação o projeto de lei 1726-2018 em sua primeira votação está fora de ordem solicita-se ao secretário a leitura do parecer da condição de serviços públicos e municipais referente ao projeto de lei 1716-2018 autoria do poder que altera o dispositivo da lei 2.128 de 2 dezembro de 2009 relator edson sebastião quinto gás a proposta inteira a autoria do poder executivo que pretende na forma da legislação aplicava o teletransportivo da lei municipal 2.128 de 2 dezembro de 2009 além de dar outras providências a comissão de lei e relação de justiça em sua análise deverou parecer pela legalidade comissão de serviços públicos no âmbito de sua competência acompanha o parecer destacando a importância da matéria contida na emenda supra mais especificamente na expectativa do fomento e aplicação da questão habitacional do município é o parecer edson sebastião quinto gás relator alessandro luiz bonifácio presidente e soldado fraco de almeida vice-presidente por deliberação plenada coloque em votação o projeto de lei 1726 2018 em sua primeira votação pela ordem presidente pela ordem do vereador do vereador o vereador o vereador Jesus bom eu como líder de governo que sou até esse presente momento tenho que lamentar esse projeto de lei na casa felizmente nós aprovamos em julho desse ano um repasse para a câmara na ordem de 5.9% e é um projeto de lei que vem aumentando que daria 21 milhões mesmo orçamento praticado em 2017 depois suplementado e agora nós estamos fazendo a mesma coisa o prefeito mandou um projeto de lei pedido dessa casa para tirar dos 21 para os 24 milhões e meio 24 milhões e 93 24 milhões eu do primeira vez que eu botei os pés nessa casa o meu primeiro projeto que eu defendi aqui foi a redução do custo dessa casa que ao meu ver é muito elevado eu conversava com o ex-presidente da câmara há um tempo atrás e ele me falava que ele deixou a câmara administrando ela com 16 milhões 16 milhões e pouco nós tivemos uma parte aí qual presidente Nélio Aurélio mentiroso eu estou repetindo foi só o que ele me disse tá presidente nós não tivemos aumento salarial para cargo concursado nos últimos anos nessa casa nós temos funcionário nessa casa que recebe 900 reais por mês nós temos um custo hoje maior do que a cidade de Raposos eu sinceramente eu saí daqui terça-feira imbuído do sentimento de que não eu vou pedir vista do projeto eu vou a reunião extraordinária foi convocada de forma em desrespeito ao regimento interno porque não respeitou as 48 horas foi convocada 9h30 mas eu não vou fazer nada disso acho que cada um tem que votar com a sua consciência cada um tem que votar com aquilo que acredita esse é o projeto que eu defendi desde o início é o projeto que eu vou continuar defendendo até o final independente de represálias qualquer coisa vou bater nessa tecla na LOA vou apresentar uma emenda para reduzir o custo dessa casa vou colher uma baixa assinada na cidade inteira tentando conscientizar as pessoas de que é necessário enxugar o que tiver que ser enxugado já antecipo que não voto nenhum projeto do executivo que tenha visão de aumentar despesa com qualquer tipo de cargo comissionado como não voto nessa casa para aumentar nenhum tipo de despesa como que eu posso andar na rua falando que ano passado eu estava defendendo redução de custos para servidor público que votei custos de servidor público cortando e hoje eu venho aqui falar que eu quero aumentar custos da Câmara Municipal como que eu posso falar que eu votei para aumento da arrecadação com o IPTU e hoje eu venho aqui falar que eu quero aumentar o custo da Câmara Municipal então eu antecipo que o meu voto é contrário não posso ficar omisso não poderia passar essa questão deixar de me posicionar esse projeto pode até passar hoje vou gravar um vídeo para todas as pessoas que me depositaram o voto porque eu prometi isso no palanque eu subi no palanque na eleição e falei que isso seria uma bandeira minha e a única pessoa as únicas pessoas que eu devo satisfação hoje são os eleitores de Nova Lima os moradores de Nova Lima principalmente aquelas pessoas que depositaram em mim a confiança de que seria diferente quando a gente chegasse aqui e hoje é muito do muito que eu estou vendo aqui então deixe essa minha manifestação de insatisfação de repúdio com esse projeto e já antecipo os meus votos contrários a esse projeto de lei senhor presidente pela ordem pedir licença quero ter a palavra aqui eu quero falar ano passado ano passado nós tivemos uma discussão violenta sobre o repasso da câmara eu não criei cargos aqui na câmara o senhor Nélio Aureli é um dos maiores mentirosos um ex um ex-presidente que atropelou a câmara o tempo todo quem inchou a câmara foi ele ele foi lá pelas informações que eu tenho pegou mais dois milhões na prefeitura tem vereador que falou que toca a câmara com seis milhões então ganha a presidência e vem tocar a câmara com seis milhões depois passaram para dez dezessete queriam fazer política porca em cima da arrecadação da câmara eu lutei relutei aqui o tempo todo para não despedir nenhum funcionário que trabalhasse agora os que não vinham aqui eu tentei fui barrado pelo ministério público lá e eu ia fazer uma limpeza aqui na câmara então está lá o ministério informou esse presidente aqui que ele mandaria o ministério por escrito estou aguardando até hoje não tem resposta de nada eu poderia lavar minhas mãos eu sou câmara municipal eu não sou prefeitura eu poderia lavar as mãos que para o próximo ano eu não sou candidato eu não posso ser candidato a câmara aqui é feita de alguns demagogos quem sabe quanto gasta a câmara é a presidência e o financeiro aqui então eu bato estarei junto nessa batalha novamente pelo é o seguinte um próximo presidente não pode pagar o pato vereadores deveria olhar lá atrás o que aconteceu na prefeitura e ir para a rua falar ninguém fala nada todo mundo fica com a boca arroiada jogaram nosso dinheiro todo pelo raro qual vereador que fala isso aí eu que ando falando do passado aqui todo mundo fica calado se for o Fausto o José o Maria eu estarei batalhando o tempo todo pelos 24 milhões que pertence à câmara tem gente falando que 16 milhões mentiroso 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 o ex-presidente o ex-presidente Nélio que eu falo é nome não é ex-presidente o ex-presidente Nélio criou mais de 20 cargos então se for o Fausto eu estarei com você Fausto nessa batalha se vereador que chegou ontem aqui fazendo demagogia ninguém fala que tem 8 9 anos que nós não percebemos um centavo de aumento dos vereadores culpa dos vereadores do passado eu e o Flávio batalhamos aqui para ter olha quando nós ganhamos aqui 6,86 na mão aí fala que é 30,40,50 que o dinheiro está empurrado não eu cuidei da câmara eu não tenho culpa do seu cassinho arrumar um rolo na prefeitura e deixar repassar 6 milhões para a câmara isso ninguém fala a prefeitura nos deve 6 milhões está na justiça um dia a câmara vai ganhar essa causa eu não tenho culpa dos ex-presidentes aqui vários e vários vão deixar dissolver esse prédio não tem culpa não eu tive coragem de colocar o elevador vereadores falando que a obra caiu em 3 milhões 4 milhões para mim atrapalhar na rua eu tive peito fiz 4 andares a lei manda 2 andares ter o elevador tinha um elevador e um caixote aí aí sim jogaram dinheiro no ralo que nunca funcionou eu tive que no ministério pedir autorização para fazer outro e eu fiz ninguém viu que deu água lá embaixo não batistaca que aqui é um brejo essa região aqui eu deveria ter deixado molhar lá no quarto andar e vazar aqui tudo podre e vereador em cima de mim coginho me dava paz angelinho me dava paz e osso me dava paz estamos olhando documento o que vocês querem que eu faço fiz a reforma ficou em 1 milhão e 800 1 milhão e 800 e pouco aí saia falando na rua que é 3 milhões tem que largar deixar de falar mentira para o eleitor eu consegui no peito e na raça que fosse o que a câmara pretendia e pode levantar aí pode pode fazer vídeo pode fazer tudo que quiser tem funcionário de vereador falando que vai me fulminar eu estou aguardando ele funcionário esse vereador ele deveria olhar olhar o que o vereador dele colocou no carro que está fazendo fez está fazendo chegou outro dia está fazendo mexe comigo não que o bicho pega nunca roubei nessa nessa câmara nunca roubei na prefeitura trabalhei há 40 anos nunca matei até que tem vontade de matar alguns aqui em Nova Lima tem porque aqui em Nova Lima tem uma meia dúzia não serve morreu o corpo não serve para fazer sabão só que eu enfrentei eles não tem problema não pode vir olha a turma que eu enfrentei do passado aí porque eu sou limpo estarei com o presidente nós vamos exigir que sejam os 24 milhões eu não estou aqui para fazer a limpeza mandar as pessoas embora não as pessoas que trabalham não até que alguns vereadores aí botaram a mão na consciência e limparam limparam alguns aí que nem aqui vinham então eu estou cobrando certo o pessoal vem aqui ganha isso que o vereador tem que olhar ganha 12 quanto? 12 mil e não vem aqui mexe comigo não eu estou travado lá porque o Ministério Público travou tá? se eu estivesse livre o bicho ia pegar porque eu estou aqui todos os dias chego aqui às 7 horas todos os dias procuro fazer o correto eu não aceito demagogia em cima de mim se fosse outro vereador e tivesse meu lugar aqui vou lavar as mãos o problema é comigo o andamento da Câmara que é a Câmara Nova Lima nós não temos culpa que a Prefeitura vai receber em torno de 600 milhões eu pedi para colocar os 7% me desobedecer outra vez vai dar vai dar olha o que o que deu aí se sobrar devolve agora o Né ali é um mentiroso 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 demagogo outro dia soltou uma notinha que ele é de Nova Lima eu sou de Nova Lima que Nova Lima é lá São José de Brejaú lá da Caixa Prego mentiroso fazendo fazendo propaganda eleitoral querendo dizer que ele é filho de Nova Lima não não é não então eu não tenho medo eu eu tenho que dar satisfação para o meu eleitor eu estou no certo eu estou eu sou o Câmara Municipal estarei o tempo todo com o prefeito que vai construir as coisas para Nova Lima seja quem for quantas vezes eu votei aqui para o senhor Carlinhos quantas vezes os projetos bons para o cassinho votei porque eu sou Nova Lima eu tenho meus filhos tenho meus netos tenho meus irmãos aqui então gente vem a ladainha novamente eu hoje vou ter uma conversa com o Vitor Penilo tudo que pede aqui dispensa de interstício dispensadiz daquilo a Câmara tem colaborado só que tem gente que fala que está do lado dele que atrapalha ele hoje eu vou sentar com ele vou sentar com o Vitor para mostrar para ele tem pessoas que falam só vou terminar tem pessoas que falam que é Vitor Penilo não é nada é interesse próprio avacaram avacaram aqui dentro da cama a gente procura dar prosseguimento fazer as coisas certas corretas então não venha com esse papo tem que ser o que a Câmara merece tem que ser o que a Câmara se sobrar um centavo devolva estou vendo um jornal um jornal eco aí falando que tem que gastar até o sustão da Câmara para não sobrar eu devolvi esse ano ano passado para o Vitor a Câmara devolveu dois milhões tá só que a gente acha que vai acontecer as coisas lá na frente acontece completamente diferente diferente pode vasculhar aí eu não jogo dinheiro pelo raro como muitos que passaram aqui na Câmara jogaram e que passaram para a feitura jogaram então não venham querer me avacalhar esse restante de mandato que eu tenho aqui não venham apesar que pessoas ganham 12 mil e ficam aí dentro de banheiro fuchicando ligando venham pode ir lá está tudo aberto aí tudo aberto aí passaram o documento para vagabundo aí eu estou lá no Ministério Público cobrando passaram documento interno aqui para pegar um documento aqui tem que ir lá na presidência pedir por escrito eu não nego não eu nunca neguei nunca neguei um documento aqui nunca neguei vou terminar vou terminar vou terminar porque eu estou cansado eu estou cansado vereadores que fizeram as coisas mais erradas lá na prefeitura que levaram as vantagens que querem fazer bonitinho comigo não obrigado presidente pela ordem o Álvaro pediu paralisar a reunião por cinco minutos está paralisado vou nós vamos reiniciar a reunião gostaria da presidência de todos os vereadores aqui eu vou falar o que eu quiser aqui falar mesmo não vou falar o que eu quiser aqui tem que falar é aqui não tem que ficar falando gritando lá atrás não lá não tem muita valia eu tinha pedido pela ordem eu vou dar a senhora a palavra quero desmentir novamente o ex-presidente Nélio Aurélio que disse para o Wesley pelo que eu entendi que foram 16 milhões foram votados 24 milhões e poucos ele pegou mais 2 milhões lá na prefeitura 26 777 840 e 79 centavos está aqui o documento da Câmara para nem pegar lá agora que eu gosto de falar em cima de documento então fica acompanhando conversa de rua conversa de pessoas que nem aqui estão mais isso sim é gastar da Câmara pagar um advogado 100 mil reais veio aqui duas vezes canso de falar isso mas continuar falando fez uma reunião aqui sem cor para caçar o coxinha que discutiu com a médica isso que é jogar dinheiro nunca faria uma coisa dessa estou pedindo um ressarcimento sai de onde sai vai ter que pagar 100 mil eu não concordo com isso isso que é jogar dinheiro para o ralo agora eu venho aqui discutir uma verba da Câmara que a coisa sagrada começa a colocar que ex-presidente falou que o outro falou conversa de rua para mim não adianta nada o Tito pediu primeiro foi com a palavra o vereador Tito bom dia a todos bom dia colegas vereadores o público que está aqui nas nossas galerias eu quero Wesley não me leve a mão só uma pergunta se você quiser responder você responde se não quiser é um direito seu é porque antes do intervalo você falou que não votaria aumento acréscimo de repasse nem para Câmara nem para qualquer lugar você está falando isso tudo suplementação se vier projeto para suplementar essas coisas todas o senhor está se posicionando contrário a isso é isso mesmo? só para eu entender porque ficou confusa a fala para mim com a palavra presidente com a palavra vereador Jesus eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte não é só se você falou foi de suplementação também eu vou eu vou ter que explicar eu não volto a minha palavra atrás eu tenho um compromisso com o vereador José Guedes que para ele fechar o mandato dele precisaria fazer uma suplementação de um milhão salvo engano ele pontuou essas questões devido a outros fatos que ocorreram segundo o presidente dessa casa e eu assumi um compromisso em uma reunião de que eu iria votar suplementação que ele falou que era necessário para acabar de fechar o mandato dele então exceto essa suplementação pela explicação que ele deu que eu dei a minha palavra em uma reunião que vossa excelência estava presente isso que eu estou perguntando tirando essa eu não voto eu não voto aumento de orçamento aqui gente coisa muito simples eu votei dia primeiro essa casa votou uma suplementação dia primeiro de agosto do ano passado eu não estava aqui sequer vim participei da reunião que era essa pauta extraordinária orçamento 2016 que eu votei eu votei menor e o orçamento do final do ano passado eu não consegui apresentar emenda porque o relator da comissão de orçamento falou que eu poderia que eu deveria apresentar somente eu não poderia apresentar verbal no plenário isso está tudo registrado em ata então gente é muito simples eu já dei o meu voto cada um dá seu voto e pronto contabiliza o presidente é simples assim eu já entendi e outra coisa Vitor Penito não manda no meu voto aqui Vitor Penito para mim foi um professor gosto demais dele para mim é um exemplo dessa cidade mas o meu voto aqui dentro é meu e só para finalizar presidente só gostaria quando o senhor citasse que tem cargos aqui gente que não vem trabalhar que não manda trabalhar principalmente depois que eu falar cite nome porque os meus funcionários entram nessa casa nove da manhã alguns entram meio dia e sai 19 meu gabinete fecha todo dia 19 e eu vou lá na administração todos os todo mês pego o espelho da folha que está batendo ponto ali e rubrico e arquivo toda a folha de ponto de todo funcionário meu para evitar justamente esse tipo de coisa então peço a vossa excelência quando for citar qualquer caso desse principalmente depois que eu falar que não que cite nome de vereador senão fica parecendo que o senhor está falando é para vossa excelência está falando é para mim quando na verdade os meus funcionários trabalham eu não tenho nenhum problema com isso aqui dentro só um minutinho só para no raciocínio dele é porque na verdade com essa suplementação que o senhor vai votar o valor do orçamento fica idêntico ao que está agora não está tendo aumento então está permanecendo o mesmo valor é isso que eu estou tentando chegar nesse raciocínio com o senhor o valor que o senhor vai votar daqui uns dias suplementando em um milhão um milhão e pouco que você falou ele vai dar o mesmo valor que está se praticando para o orçamento ano que vem eu acho até um risco porque as folhas tem um crescimento vegetativo natural de servidor que ela tem um crescimento vai tendo progressões mas é o mesmo valor provavelmente vai ter que fazer cortes aqui em despesas para se manter o mesmo valor então está indo o mesmo valor que o senhor vai ter votado no início do ano no final do ano passado a LOA mas essa suplementação vai ficar o mesmo valor que está agora na LDO é isso que eu estou querendo chegar na conclusão não está tendo aumento nesse momento entendeu está sendo o valor vai ser o mesmo mas eu respeito o voto do senhor e você tem todo o direito legítimo que a gente colocou aqui foi a população como colocou a gente tem que ter consciência disso dos nossos atos que vão ser realmente novamente avaliados pelo sufrado popular então assim eu entendo o senhor mas só essa incoerência que eu estou falando de achar que é aumento e não está tendo aumento está se mantendo o mesmo valor que vai ser praticado esse ano o aumento vereador o aumento é justamente em cima daquilo que nós aprovamos esse ano a nossa LDO mas você vai aprovar um agora que você vai aumentar o que esse ano e eu vou falar com vocês mais você acabou de falar aí vai chegar no final do ano eu vou eu vou eu já tenho uns estudos que comprovam que essa casa com gabinete cargo concursados e a manutenção dessa casa chega aos 13 milhões 13 milhões e pouquinho o resto fica não estou falando que não tem outros custos o resto fica pela administração da casa os nossos gabinetes aqui com os reflexos todos chega a 12 milhões a casa administra os outros 13 milhões sem concursados você não está incluindo com concursados o resto administra isso agora gente eu não tenho condição eu vou apresentar o cálculo que eu tenho com base nas informações que eu tenho as informações são fechadas então é isso que eu vou apresentar acho importante até você trazer dividir isso com a gente e acho inclusive que você é candidato a presidente para mostrar que é possível fazer não mas você só entendeu isso aí também é um direito senhor presidente você entendeu que é o mesmo valor não é o mesmo valor só mais uma coisa presidente só para falar sobre a suplementação que o senhor pediu a suplementação que o presidente pediu é sob a alegação do fato de que ele teve um problema teve um problema com repasse ano passado que teve um o Cassinho parece que deixou de repassar um problema um valor para a câmara foi informação que o presidente passou falou seis milhões é muito dinheiro foi feito um processo judicial quanto a isso e se abandonou as contas dele ele precisa fechar as contas só por isso que eu assumi esse compromisso de fechar com esse com esse valor senão também não fecharia presidente posso falar um momento um momento aqui eu quero dizer o seguinte é a documentação dos gás da câmara é estão aí para qualquer vereador pode verificar lá os custos da gama e falar 16 milhões 13 milhões começou a landainha lá de trás falando que seis assume essa presidência aqui e faça o milagre faça o milagre o que a câmara gasta é isso e acabou eu não tenho culpa de eu eu ter sido 12 anos oposição eu dei no cassinho 999 muros no olho isso é modo de falar não tem nenhum atacando me defendendo colocando as coisas erradas 999 ele só me deu um no olho ele me deu um no olho me aleijou seis milhões ele arrumou um jeito de atrapalhar e volto a frisar eu fiz essa reforma maravilhosa com pouco dinheiro em vários municípios do Brasil uma obra dessa aqui não fica menos de 5 6, 7 milhões que eu fiz aqui eu já fiz esse levantamento já procurei saber eu toda a vida eu procurei preservar meu nome aqui dentro aqueles vereadores que falaram que 6 dava aqui dá para me avacalhar eu fui lá no Vito Penido lá no Ministério Público e batia o tempo nós ficamos 3 horas eu enfrentando o Vito Penido e a promotora e a promotora que ele 17 17 não o Vito queria 10 17 não são 24 fazer um ato aqui você vai assinar agora assina eu levantei que meu joelho está doendo ela falou não, você não vai embora não estou indo embora não faça aí fez a ato eu assinei 24 e daí está tudo documentado aqui nós vamos parar lá no lá no Ministério Público eu não voto a mandade de prefeito se eu tivesse rabo preso com o prefeito Vito Penido com qualquer prefeito aí eu não teria enfrentado ele lá nos 24 não eu teria abaixado as asas eu fui na Itateá e falei enquanto eu estiver na cadeira quem manda lá o Vito Penido na presidência sou eu que manda a Câmara e continuo falando aqui tem que sentar nego ou macho porque tocar essa Câmara aqui não é fácil não é muita trairagem que tem aqui 24 horas e começo por alguns vereadores emprenhados por ouvido gente aonde que some um documento todos os vereadores aqui salvo engano todos alugam um carro por que pegaram o documento Zé Guedes porque eu botei o cidadão para fora aqui não vem bagunçar a reunião comigo aqui se eu não puder tem a polícia que põe então quem sentar aqui vai ter que ser macho porque não fica pensando que aqui é um mar de rosas não ficam matando o tempo todo para prejudicar a Câmara e principalmente o presidente então não quero falar mais nada Fausto se o senhor for o vencedor que deve ser o grupo está fechado com o senhor dá o senhor aqui não é fácil tem que botar o pé no freio porque senão eles atropelam ao contrário tem funcionário que gosta de mim aqui que não tem direito eles querem que eu pague não pago tem direito outro dia o quinqueno né nós liquidamos o dia que der um saldozinho esse tempo todo batarando nós pagamos quem tem direito eu sou contra quem der tem que pagar se está dentro da lei tem que pagar agora fora da lei pessoas querendo acumular função aqui oh cara a pessoa fica aqui não tem nem praticamente não tem serviço para ela que acumula função não vou fazer isso se eu fizer para um funcionário tem que fazer para todos então tem que ser macho aqui estou deixando esse aviso aqui voto avisar vereador tem direito votar contra a favor abster do voto é o voto do vereador e acabou eu também não tenho nada com o prefeito não eu tenho com a câmara e tenho com a minha cidade se o projeto for bom aqui eu sempre votei seja quem for o prefeito com a palavra o vereador Auro Stefano eu tenho dó de você Stefano sinceramente falando que o seu trabalho apesar de eu não ser base do governo o seu trabalho é profissional e é bonito de se ver porque você faz o que tem que ser feito articulação entre o governo e a câmara e que bom que o governo tem lá pode contar com você mas eu tenho dó de você porque o líder do governo melo o seu trabalho inteiro inteiro uma reunião extraordinária que poderia ter sido de forma harmoniosa tranquila aparando qualquer aresta que na verdade não é que a gente tinha algumas arestas agora elas aumentaram as arestas então tem dó de você você vai ter que fazer muita hora extra a partir de agora porque seu trabalho a partir de hoje não vai ser tão fácil porque a desarticulação a desarmonia que foi trazida aqui hoje você vai ter que ralar suar para conseguir resolver isso mas que bom que você é profissional você é bom de serviço mesmo a gente não lidando porque eu não sou base então você não tem que vão dizer popularmente falando gastar sua saliva comigo mas com a base você vai ter que ralar mesmo porque não vai ser fácil nós vemos aqui hoje presidente uma vítima do destino quando o vereador Wesley cita que não apresentou a emenda ano passado porque eu segundo informação do senhor enquanto presidente da comissão não deixei o senhor protocolar a emenda formalizada se não foi nessas palavras foi mais ou menos o senhor não teve o tempo suficiente para protocolar as emendas queria fazer verbal eu não autorizei perfeito é porque no regimento consta o contrário tem que fazer de forma formalizada simples votar-se contra então já que o senhor não teve oportunidade de apresentar a emenda votar-se contra o senhor não concorda então e aí o Tiago foi muito sábio nas palavras dele o que nós estamos aprovando aqui hoje é mantendo o orçamento de ano que vem o igual desse ano porque se fosse para aumentar e aí esse aqui mais do que ninguém Diego sabe que eu sou completamente contra estou falando bobagem a Câmara que tem dificuldade comigo comigo porque às vezes um projeto que é de interesse da maioria ou enfim de algum grupo de pessoas às vezes eu mesmo sou contrário e enfrento resistência mas porque realmente não acredito que a Câmara deva gastar muito então nós não estamos aumentando o orçamento para que fique claro para as pessoas porque se fosse para aumentar inclusive já deixa até avisado se for para aumentar não igual o Stéfano não gasta essa língua comigo ninguém aqui vai precisar gastar comigo porque eu voto contra quando o prefeito no início do ano passado afirma e ainda no primeiro semestre eu frequentava o gabinete dele ele falou assim com todos os vereadores menos o vereador Flávio que não estava lá naquela no início da legislatura quando ele tentava pressionar aqui a casa para aprovar os 10 milhões ele falava o seguinte gente vocês lembram que no palanque eu falava 10 milhões e vocês concordavam comigo eu falei comigo não prefeito que eu fiz questão de não subir no seu palanque durante a campanha e não subir em nenhum palanque do senhor Vitor Penido e vocês não sabem a alegria que eu tenho hoje de poder falar isso não subir no palanque dele eu não ando com ele então Stéfano para finalizar boa sorte que você vai precisar senhor presidente questão de ordem com a palavra eu fui citado depois eu gostaria de ter a palavra Flávio senhor presidente o que o senhor enfrenta hoje na casa com acusações levianas eu tive a desonra de enfrentar ontem na minha comunidade estava na minha pós-graduação quando um amigo me ligou que o prefeito dessa cidade chamava eu meu filho de ladrão acompanhado por vereadores aí eu naquele desespero peguei meu carro em alta velocidade errando devo ter passado por diversos radares quando cheguei a reunião já tinha terminado então mais uma vez eu entreguei para Deus e eu peço senhor presidente que Deus não me devolva isso porque são homens brincando de ser homens homens brincando de ser homens vestiram calça comprida e passaram a achar que são homens porque se eu chego lá ontem contra aquela reunião meu Deus meu Deus do céu então eu vou pedir para os senhores para me respeitarem pedir para esse senhor que se diz prefeito dessa cidade para ter o mesmo respeito que eu tenho com ele vereador Fausto Zé Guedes Cochinha Silvânio nunca na minha vida chamei ninguém de ladrão nunca nunca algum dia usei presidente essa palavra aqui nunca o fiz e os cinco os quatro vereadores estão com o presente nunca assistiram uma má conduta minha estou esperando os vídeos chegar porque segundo informação teve funcionário de vereador que participou se tiver participado eu vou pedir ao senhor que o senhor os mande embora porque um carro comissionado nessa casa não pode falar mal do vereador está previsto então senhor presidente mais uma vez dizer para o senhor para toda a sociedade será que olhar 680 crianças numa creche eu ainda tenho que carregar esse nome será que fazer aquilo que o poder público não faz eu tenho que carregar esse nome que isso onde os senhores estavam 25 anos atrás onde será que esses políticos estavam 25 anos atrás quando abandonaram aquela comunidade quando eu lá construí a primeira creche onde estavam jogando bolinha de gude ou em algum interior ou em alguma zona boêmia do interior então senhor presidente eu gostaria de deixar gravado nos anais dessa casa o homem está em extinção mas não brinca comigo não gente não brinca não as próximas reuniões eu estarei presente olha para mim e fala isso olha e fala porque ladrão está em outro lugar ladrão senhor presidente ladrão a palavra ladrão ela é muito pesada por isso que o senhor nunca me viu nessa casa pedir nada para o senhor que fosse legal algum dia eu pedir seu presidente coxinha silvânio fausto algum dia nunca nunca e eu eu vou ver vereador nessa casa sair preso estou falando aqui para todo mundo na cidade ouvir preso preso porque nós vamos monitorar 24 horas sim vamos tem vereador pousando de bom de bom samaritano que bom samaritano que nada se passar em frente de uma igreja a igreja cai então vai ter que me respeitar nem que seja a base seu presidente de porrada eu não tenho essas coisas comigo não eu peço a Deus todos os dias eu entrego os meus adversários para Deus e peço porque ele não devolva para mim sabe eu tive aqui nessa casa eu ouvi no início seu presidente o senhor ser acusado está na ata eu peguei a ata eu peguei o senhor ser acusado eu vi um juiz de direito dessa cidade que trabalhou durante o tempo nesse aí vai ser resolvido agora vai na minha comunidade isso gente isso é muito falta de responsabilidade chamar eu e meu filho de ladrão que isso meu filho foi bem criado enquanto vereadores que era pago políticos pagando sua faculdade o meu filho não estudou em escola pública e quando eu pude paguei a faculdade eu fiz uma faculdade graças ao bom Deus foi quando eu pude aí e na minha comunidade o que é isso vocês deveriam ter vocês não deveriam nem dormir de noite porque eu não dormi de noite se não fosse quatro militares lá em casa me contendo seu presidente a besteira estava pronta então eu vou pedir para o prefeito dessa cidade o mesmo respeito que eu tenho com ele tenha comigo eu estou pedindo para ele e os vereadores que participaram daquilo ontem participam de novo não os servidores que participaram não participam de novo não porque o segurança que vocês estão levando lá não vai conter não não vai conter não vocês não sabem a guerra que existe dentro de mim então seu presidente concedido a parte vereador sobre esse fato aí que o senhor disse que vai ver vereador sair daqui preso com fé em Deus eu sei do que o senhor está se referindo e eu sei inclusive o projeto que vai ser tramitado aqui que vai dependendo posicionalmente de cada um da prisão desses vereadores e esse projeto passa inclusive pelo bairro do senhor e verdade 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 o senhor conte comigo nessa nesse acompanhamento aí obrigado conte comigo sobre o fato de que foi tratado aqui não tem como desassociar sobre o meu pai aqui nesse plenário providências estão sendo tomadas maravilha vereador ele não nasceu ontem verdade senhor presidente só para me encerrar gente é sério mesmo eu acho que nós temos que ter aqui um respeito pelo outro se tem outro como adversário tem respeito respeito tem que ter e o prefeito da cidade vai me respeitar apesar que eu acho que o tempo dele não vai dar para ter respeito não porque impossível todo mundo todo mundo perde o mandato que é isso então então a hora dele também já tem que chegar mas o respeito ele tem que ter porque a idade ele tem para isso como com 70 e tantos anos ele não aprendeu a respeitar o adversário isso é vergonhoso então senhor presidente o recado está dado as reuniões eu vou vereador dessa casa não faça besteira funcionar essa casa não faça besteira não faça eu estou pedindo eu não vou em festa pública eu não vou em reunião eu não faço o que vocês fazem eu não convivo com vocês eu não trato de porcos para não ser considerado porco então me respeita obrigado presidente presidente eu fui citado senhor presidente pela hora o ex Jesus o ex pediu primeiro ele foi citado eu fui citado seja breve eu vou ser breve e eu acho que essa discussão já está passando já passou da hora já era um projeto só Eduardo Alvarez Evedo eu não participo de conchavo de gabinete como o senhor bem pontuou aqui para aprovar projeto antes o senhor falou que o chefe de quase chefe de gabinete do prefeito hoje responsável pelas articulações políticas vai ter trabalho vai ter mesmo se depender de mim vai ter trabalho vai ter trabalho porque eu não participo não adianta fazer pressão eu voto de acordo com a minha consciência posso sair na rua aqui agora e falar com as pessoas olha eu votei do jeito que eu prometi que ia votar eu posso sair cumprimentar todos os funcionários dessa casa ganhando 900 reais eu votei de acordo com a minha consciência é muito simples gente eu dei meu posicionamento aqui pronto acabou todo mundo deu seu posicionamento esse é o meu posicionamento se vossa excelência não quer cumprir aquilo que vossa excelência também se comprometeu em fazer que era enxugar essa casa como o senhor mesmo mencionou nas primeiras reuniões nós tivemos no gabinete do prefeito que inclusive tinha que reduzir o salário de 12 para 8 mil que foi uma proposta de vossa excelência que era o salário máximo do vereador se o senhor não está seguindo com aquilo que o senhor fala deixa eu seguir com o que eu estou falando com o que eu prometi com o que eu falei gente é muito simples eu estou me posicionando dessa forma me posicionei de uma forma tranquila não ofendi ninguém aqui dentro falei que é a forma que eu vou votar o meu voto é esse eu não abro mão desse voto sob nenhuma hipótese e pronto sentei na minha cadeira me posicionei pronto só isso me respeito como vereador que sou dentro dessa casa não admito ficar batendo mão na mesa comigo gritando esse é o meu voto e não vai ser pelo grito que vai ser mudado presidente eu fui citado só vou dar o senhor a palavra que seja breve não cito o nome para não ficar alongando eu quero dizer que foi dito aqui o funcionário ganhou 900 reais sim no último concurso eles aceitaram o salário de 900 reais eu não posso fazer nada eu gostaria que eles ganhassem 10, 12, 15 então realmente é uma micharia não fui eu que fiz o concurso veio ordem lá do ministério público para fazer foi feito que culpa tenho eu que culpa tenho eu eu gostaria que ganhassem muito mais mas perante ali eu não posso fazer nada já procurei agora as vantagens que tem aqui na câmara que foram cortadas lá que eu estou mantendo ninguém fala estou mantendo passou a maior crise financeira aqui pelos fatos que já foram dito aqui e eu procurei lutei tinha noite que eu ficava sem dormir agora ganhar 900 reais é um salário mínimo isso é lá do governo federal né Câmara Municipal Nova Lima senhor presidente foi feito não eu vou terminar aqui não cite o nome seja breve não vou citar não vereador Flávio vou falar para o senhor para não respeitarem aqui o presidente me causa náusea ter que conviver com certas pessoas aqui nesse plenário é o contrário do senhor tá estou falando para o senhor não me causa náusea dos meus compromissos de campanha sei eu e os meus eleitores e eles sabem que eu estou honrando com os compromissos que eu assumi porque no ano da eleição era um valor acima do que praticado não executado mas aprovado nessa casa e eu batia naquele valor isso eu falo o tempo todo tanto é que não admito que seja não concordo admitir nós viemos na democracia mas não concordo que seja aumentado o valor praticado hoje então esse meu compromisso eu tenho tranquilidade com o que eu estou cumprindo agora vamos fazer o seguinte o senhor tem eu acredito que boa parte disso eu tenho alguma parte vamos pegar aquelas pessoas que apoiaram alguns vereadores aqui nessa casa para chegar aqui nessa casa que hoje tem cargo na prefeitura vamos somar o salário de todo mundo porque está lá no facebook a gente já imprimiu está tudo feito todo mundo que apoiou alguns vereadores aqui que hoje ocupam cargos vamos somar o valor dos vencimentos de cada um e vamos ver quanto que dá de impacto isso com o imposto que a população paga nessa cidade verdade simples ninguém aqui é professor de matemática mas essa conta é simples de fazer com a palavra do doutor Fausto Niquini senhor presidente bom dia bom dia a todos por presente eu votei em senhor em duas eleições para sua presidência obrigado só pode ter certeza que eu não tenho arrependimento nenhum obrigado vou ser rápido aqui não vou citar nome tem vereador que tem que fazer essa política mesmo entendeu sabe por quê porque não tem competência não tem preparo para sentar essa cadeira onde o senhor está então quando se fala certa vez ele falou em 10 milhões agora ele pode falar em 6 em 3 que não tem competência manda ele arrumar voto e ser eleito para sentar onde o senhor está então essa política barata medíocre tem que ser banada na nossa cidade querer fazer gracinha para tentar ser ganhar votos mas não esquece que recentemente teve a coragem de ir para um jornal postou uma foto no jornal falando que tinha conseguido 200 cirurgias de catarata para a população carente de Nova Lima sem gratuitas e sem pagas já tem mais de 100 dias todo dia tem paciente lá no consultório perguntando eu estou falso e aí falou vai lá procurar o posto de saúde mas até hoje não foi realizada nenhuma cirurgia de catarata é o jeito dele de fazer política populista não se brinca com saúde vereador brinca com o senhor quiser mas menos com saúde nem o secretário de saúde sabe muito bem disso que até hoje o contrato não foi assinado o convênio não foi firmado então esse jeito do senhor fazer política o senhor destrói pontes o senhor espalha bolinho tem o coração bom vereador faça uma política limpa seus 120 150 cargos na prefeitura e vem querer daqui onde o bom samaritano está acima de nós não senhor eu não aceito o senhor presidente não aceito vai aí tenta sentar naquela cadeira duvido aqui dos nove duvido que alguém vote no senhor muito obrigado senhor presidente cerrava não foi citado pode liberar a sua penada coloque em votação se o senhor não deixou eu falar eu vou pedir vista do projeto eu tenho o direito de falar eu tenho o direito de falar o que o senhor vai fazer se o senhor vai te ar eu vou pedir vista do projeto para eu poder falar na próxima sessão não pode deixa eu falar presidente eu fui citado eu não fui citado mas indiretamente eu fui doutor eu espero que o líder o prefeito veja o que o senhor está fazendo aqui o senhor está causando tumulto nós temos prazo aqui presidente eu só quero falar eu falei que eu não ia criar tumulto com a votação um minuto eu só queria dizer o seguinte eu estou sendo condenado aqui por votar um orçamento menor na Câmara eu estou sendo trucidado por votar um orçamento menor na Câmara vereador Fausto Niquini eu fiz a proposta de cirurgia de catarata que o presidente de um hospital assumiu o compromisso e vai fazê-lo não fez ainda porque a Secretaria de Saúde de Nova Lima não acabou eu não vou entrar com o senhor nessa discussão vereador eu não vou entrar com o senhor você não pode ir para o jornal e para um negócio disso os pacientes já estão aí há mais de 100 dias eu não vou entrar se o senhor quiser discutir isso comigo que a gente discute depois o paciente está cego está guardando vereador o senhor foi citado vou dar a palavra para o senhor vamos discutir paralelo eu estou sendo trucidado porque eu estou votando um orçamento menor olha a inversão de papel que tem de valores inversão de valores a UES tem 150 carros comissionados na prefeitura eu não o prefeito tem 300 e tantos carros comissionados se tem pessoas que eu tenho ligação lá se tem pessoas que eu conheço e é muitos eu conheço a base do prefeito praticamente toda praticamente toda eu não estou aqui esse discurso para mim já está superado não vou ficar não vou ficar incomodado com esse tipo de ameaça barato que isso é minha ameaça barato agora de fato eu não tenho voto para sentar naquela presidência não vou ter tão cedo sabe por quê? porque para sentar naquela presidência você tem que fazer muitos acordos e isso eu não admito isso eu não faço e não é só isso também não eu quando eu venho aqui bater nisso eu estou abrindo mão não é só disso não o senhor sabe muito bem que eu estou abrindo mão de muitas outras coisas que o assessor aqui me falou lá dentro e é verdade estou abrindo mão de muitas outras expectativas para quê? para ser coerente no meu discurso e daqui para frente eu vou ser coerente no meu discurso e pode ter certeza quando o senhor sentar naquela cadeira ali o senhor vai ter que seguir a linha porque eu estarei aqui de uma forma diferente o Wesley do próximo mandato dessa presidência vai ser um Wesley diferente eu fui citado por favor por favor eu quero dizer que eu não fiz acordo com ninguém fiz acordo com ninguém eu entrei aqui por merecimento ao contrário do senhor com alguns vereadores que tentaram me derrubar é por debaixo do pano então eu passei em vocês a rasteira porque vocês queriam entrar aqui sujamente sujamente e o senhor fez parte desse grupinho aí tentaram me derrubar agradeço que votaram em mim não fiz acordo com ninguém não fiz eu não faço acordo que eu não posso cumprir é lógico em todos os lugares no mundo em qualquer câmara em qualquer governo no mundo tem a situação oposição e oposição desonesta desonesta contra mim eu passei o facão no pescoço sempre fui assim sou atacado aqui o tempo todo não tem medo não tentei fazer certo não perseguição fazer certas coisas aqui e fui barrado fui barrado pela justiça faça acordo não funciona sim eu fui perseguido por ser oposição limpa 12 anos nem uma caçamba os egueres nem uma caçamba não estava pedindo caçamba para mim e aguentei o tempo todo aqui porque eu sou macho sou macho então pode juntar grupinho contra mim aqui se eu estiver errado eu tenho que pagar eu tenho que pagar mas alguém que assinou comigo também tem que pagar eu não faço nada que assinatura que não é do presidente única se o funcionário errou ele tem que pagar então nós vamos lá pode vir quente que eu estou fevendo funcionário aqui tem que vir aqui trabalhar no atacar fuxicando o meu nome de banheiro esquece que parece ter ouvido funcionário meu trabalha todos os dias aqui ó olha o ponto aí quem implantou isso aí fui eu quem implantou a catraca fui eu para moralizar que no tempo dos ex os ex isso aqui era 500 vezes pior eu não consegui eu não consigo 100% mas melhorei muita coisa aqui tem tá à toa fica sentado na sua cadeira o funcionário fica o dia inteiro na rua aí tem funcionário que saia aqui 10 vezes funcionário bateu o ponto meio dia isso ao meio dia eu tentei consegui alguma coisa com muito esforço mostrando os erros entendeu oposição isso é funcionário no mundo oposição barata medíocre covarde mentirosa tem que passar o facão no pescoço é a lei a política é isso você vai conviver com o seu inimigo vai sentar tomar cafezinho não eu sou assim vou morrer assim estou com 72 não mudei e pretendo morrer assim eu estou aqui para defender minha cidade o resto se dane vou botar em andamento aqui primeira votação senhor presidente senhor foi citado só o seguinte vereador Wesley Jesus duvide de tudo meu cara mas menos da minha conduta da minha linha viu eu tenho 54 anos de idade não vou permitir que um cara como você duvide da minha linha da minha conduta tá bom fui eleito com 4 anos na cidade com terceiro vereador mais bem votado 4 anos depois fui segundo vereador mais bem votado não precisei de prefeito me dar mãozinha para pedir votos abre seu olho talvez você não consiga ser releito da próxima vez se continuar com essa política coloca em votação o projeto de lei 1726 barra 2018 em primeira votação em discussão em votação dos vereadores que concordam permanecer com o instão aprovado nove votos quero frisar bem é contrário o voto do vereador ele tem todo direito votar contra abster ou votar a favor nove favorável um contra vereador por deliberação plenária coloque em votação o projeto de lei 1726 barra 2018 em sua segunda e última votação em discussão em votação os vereadores que concordam permanecer com o instão aprovado nove votos senhor presidente justificativa de voto vou dar o resultado primeiro em votação os vereadores que concordam permanecer com o instão contra o vereador o ex nove votos favoráveis em caminho o projeto de lei 1726 barra 2018 a sanção senhor presidente justificativa de voto justificativa de voto mesmo senhor presidente a gente notando que no projeto tem um aumento de 20 para 30% no próprio percentual eu votei a favor por entender que os dois poderes mesmo eu tendo um adversário que joga sujo contra mim eu votei porque eu acho que o poder os dois poderes tem que eles tem que caminhar eles tem que sobreviver poder legislativo com o seu poder o alto poder de fiscalização e o poder executivo para executar as obras então eu seria incoerente com o meu passado se eu não votasse porque afinal de contas eu votei assim para outros prefeitos então eu vou votar sempre do mesmo jeito e mais uma justificativa senhor presidente vereador Fausto eu sou do Partido dos Trabalhadores eu tenho orgulho disso eu não sei porquê porque nós o Partido dos Trabalhadores votamos e olhamos para a cara do amigo do inimigo do adversário no dia 1º de janeiro eu vou votar no senhor só pode contar comigo eu também só sabe por que que eu vou fazer isso sabe por que que eu vou fazer vereador porque nós o Partido dos Trabalhadores nós temos uma coisa imprescindível com a gente que é olhar a vida e a conduta mesmo no futuro talvez a gente pode estar em palanques diferentes mas entre nós vai sempre haver o respeito isso aí está certo então o senhor pode contar comigo com o meu respeito e com a minha luta para sempre manter o poder legislativo de pé porque seria muita incoerência da minha parte ou hipocrisia da minha parte eu ter um gabinete aqui composto por pessoas como todo gabinete tem e eu vim aqui discursar falar mentira isso não é isso não é da minha índole não e outra coisa se eu tivesse pelo menos 50 cargos lá na prefeitura eu estaria nadando de braçada mas como também não faço parte da minha conduta da minha vida da minha moral ladrão é quem faz esse tipo de coisa obrigado obrigado presidente presidente só para esclarecer aqui um fato com a palavra é do Álvaro que na pauta constam dois projetos nós deliberamos sobre o 1726 agora seria o 1716 esse projeto não passou pela minha comissão portanto ele não pode ser votado hoje para encerrar eu eu não apesar que muitas pessoas não conhecem os egués não conhecem o meu modo de agir eu procuro fazer uma política limpa em prol de Nova Lima e aqui na câmara está virando uma guerra as pessoas têm que respeitar eu fui chamado aqui de bandido sou bandido não sou bandido não fui chamado eu engoli a arte a arte do político eu engoli sapo 24 horas eu engulo eu sei que eu estou correto sou atacado por uns elementos de oposição na rua se colocar volto a frisar acho que é o décimo que eu levo lá aí fica pedindo para retirar não retiro é se colocar José Guedes tudo bem nós vamos lá atravessa a rua ali e voa e processo e as pessoas que me atacam injustamente chegam lá e ficam pedindo perdão tem que pensar o que colocam em redes sociais rede social no Brasil é uma desgraça a maldição eu vejo o que estão fazendo com o candidato a presidente da república montagem olha senhor presidente com licença eu tenho que me ausentar só um minuto olha olha o conteúdo coloca cortaram a fita lá olha o conteúdo o que o que estava sendo discutido aí colocou só do candidato a pessoa destrupou um ajó 16 anos a pessoa estava defendendo se fosse a filha da da pessoa que lá em Brasília estava discutindo o assunto se fosse a filha dela ela seria favorável ao bandido de 16 anos não aí coloca para massacar o candidato as coisas mais absurdas colocaram que a mulher dele a ex-mulher fez isso a ex-mulher dele um bom pai foi um bom marido para mim quando estive com ele então é uma desgraça televisão principalmente essa maldição da Globo aí a Globo deve bilhões ao governo está com medo de surgir um novo quadro e ela vai ter que pagar obrigado bom dia a Globo